Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal, canal Simeino Breda, Direito e Teologia. Hoje, mais um vídeo de interesse público e creio que todos vocês irão gostar sobre esse tema que eu vou apresentar hoje. Bom, eu tenho um post aqui do globo, g1.globo.com, é uma matéria falando sobre um tema polêmico, um tema público e privado ao mesmo tempo. O título da matéria é o seguinte, funcionários podem se recusar a trabalhar os salvos por causa da religião. Entenda, aí uma matéria explicando, foi publicada hoje, às três e meia da manhã, foi atualizada a 29 minutos. Vem trazendo aqui uma matéria sobre esse tema. Eu achei interessante e eu acho que é interessante a gente fazer alguns comentários sobre essa matéria. Aqui diz o seguinte, algumas religiões, como o 27º dia, consideram o salvo sagrado e por isso não permite que seus fiéis trabalhem nesse dia da semana. Assim, ele fala, não permite. Na realidade, toda associação é livre. Existe um corpo doutrinário para a igreja. Então, a pessoa se filia e com a promessa de que irá cumprir aquelas doutrinas. Não é que a igreja obriga a pessoa a guardar o sábado. A pessoa faz um estudo bíblico antecipadamente e ela concorda com aquelas doutrinas. Então, é uma concordância e não uma obrigação. Então, do jeito que a matéria fala assim, por isso não permite. Então, é como se obrigasse o fiel a guardar o sábado. Ninguém é obrigado a guardar o sábado. O que está dizendo que tem que guardar o sábado é a Bíblia. Não é a religião que vai obrigar a pessoa. Então, a pessoa é livre. Então, ela se filia para cumprir aquele corpo doutrinário. Mas, enfim, não vamos levar isso muito em consideração. Mas, tem algumas coisas aqui que, às vezes, eu não concordo. Então, por isso que eu quero... Aqui fala, apresenta uma capa. Depois, na descrição desse vídeo, eu estarei deixando o link para vocês terem acesso à matéria completa. Tem uma foto de um fiel lendo a Bíblia. E aqui diz assim, na Constituição Federal consta que liberdade religiosa é um direito de qualquer cidadão brasileiro. Então, claro, está no artigo 5º, inciso 5, 6 da Constituição Federal. E é considerado como um direito fundamental, uma garantia individual e um direito fundamental de cada cidadão brasileiro. E aqui ele vem dizendo, algumas religiões, como a Igreja de 27º dia, o islamismo e o judaísmo ortodoxo não permitem que seus fiéis trabalhem ou exerçam qualquer atividade aos sábados. Então, eles reforçam que não permite. Como se fosse uma obrigação. Se a pessoa não quer guardar o sábado, ela não se feria a esse tipo de religião. Uma pequena correção. O islamismo não guarda sábado. O islamismo tem como dia de guarda sexta-feira. Então, aqui já há um erro nessa matéria. Então, adventistas, algumas religiões como adventistas do sétimo dia. Então, a maioria. Então, o que eles poderiam fazer uma classificação. Existe batistas do sétimo dia. Existe pentecostais do sétimo dia. Mas como o adventista é uma religião que representa a maioria, que guarda o sábado, então eles citam logo os adventistas do sétimo dia. Mas não somente os adventistas do sétimo dia que guardam o sábado. Existe os batistas do sétimo dia. Pentecostais do sétimo dia. Existe uma infinidade de religiões que guardam o sábado. Os judeus. Então, não somente os adventistas do sétimo dia. Mas aqui eles citaram, fizeram uma citação por engano. Colocando o islamismo como guarda o sábado. O islamismo não guarda sábado. O islamismo guarda sexta-feira. Então, aqui já podemos identificar um erro nessa matéria. Mas como ficam os profissionais que seguem essas crenças? Eles podem se recusar a trabalhar? É uma pergunta, né? No Brasil, não existe lei específica que obrigue o empregador a dispensar ou funcionar. No entanto, a Constituição Federal prevê que a liberdade religiosa é um direito fundamental de qualquer pessoa. Correto. Ressalta o professor de Direito, Paulo Renato Fernanda Silva, da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Nesse sentido, é importante que patrão e empregado negociem o tema por meio de um acordo individual. Preferencialmente no ato da contratação. Então, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela diz que todo trabalhador tem direito ao descanso semanal remunerado e na CLT fala preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente aos domingos. Então, uma pessoa, ela pode optar por descansar no sábado. Se o trabalho que ela exerce não é um trabalho tão essencial, que ela tenha que ir, que ela seja obrigada a ir no sábado e houver uma alternativa para que ela trabalhe no domingo, então pode haver uma compensação. A pessoa descansa no sábado e trabalha no domingo. Só que tem um porém. Na legislação trabalhista, domingo é considerado como hora extra, 100%. Então, tem que haver um acordo. Por exemplo, se o funcionário é obrigado a trabalhar no sábado o dia inteiro, o que ele acorda com o patrão? No domingo ele vai somar período. E aí fica como se ele tivesse trabalhado no sábado. Então, esse é um acordo individual. Não existe na CLT isso aí. Então, é um acordo que é aberto entre patrão e empregado. Hoje, atualmente, há uma flexibilização da CLT. Então, está existindo uma flexibilização. E isso tudo pode ser combinado entre patrão e empregado. Então, ali diz que a liberdade religiosa é um direito fundamental de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode pleitear o seu direito à liberdade religiosa. E aqui diz o seguinte, é possível fazer compensação de horas durante a semana ou adiantar o trabalho em outros dias. Tudo pode ser negociado, afirma o professor. Então, isso tudo pode ser negociado. Compensação de horas. Por exemplo, se a pessoa não trabalha no sábado, o que pode ser acordado? Ela teria que trabalhar 44 horas semanais. Então, ela trabalha 48 minutos. Se ela trabalhar 48 minutos todos os dias, de segunda a sexta, ela compensa o sábado. Então, não é obrigado a ir no sábado, porque ela fechou as 44 horas semanais. Ou adiantar o trabalho em outros dias. Então, tudo pode ser negociado. E caso o empregador se recusa a dispensar a funcionar aos sábados, por motivo de religião, ele poderá entrar com o processo, explica o especialista. Só que é o seguinte, existe um detalhe, existe um porém. O patrão, ele publica uma avalia. Precisa-se de funcionar, segunda a sábado. Aí o adventista do sétimo dia se candidata àquela avalia. Sabe que tem que trabalhar no sábado. E ele não fala nada que ele é adventista do sétimo dia. Aí ele trabalha, começa a trabalhar na segunda-feira. Aí ele chega na sexta-feira e chega para o patrão, olha. Tem uma coisa para falar para o senhor. Só de 27º dia e eu não trabalho no sábado. Aí o patrão vai dizer para ele. Poxa, mas quando você fica na tua vaga, você viu que o trabalho tinha que ser no sábado. E você não me falou nada. Então aí já, uma má fé por parte do empregado. E eu não concordo com essa prática. Tem muitos adventistas que adotam essa prática. E eu não concordo. Então você tem que... é jogo limpo. Você chega e fala, olha, é o seguinte. Eu sei que o senhor publicou lá que tem que trabalhar no sábado, mas eu sou adventista do sétimo dia. Eu não trabalho no sábado. Não há uma possibilidade do senhor jogar esse dia do sábado para o domingo? Ou a gente trabalhar um pouco a mais de segunda a sexta-feira? Se o patrão, se o empregador concordar, tudo bem, ótimo, beleza. Então houve um acordo antecipado. Agora, se eu utilizar de má fé para conseguir emprego, eu não concordo. Então, jogo limpo. Jogue limpo. Chegue para o seu patrão e fale, eu sou adventista e pronto. A pessoa não pode negar a sua fé. A pessoa tem que chegar e abrir o jogo. Aqui fala, se o empregador se recusar de especial funcionário, só ele pode entrar com o processo. Tem que ver o motivo desse processo. Se procede. Entendeu? Se o trabalhador ainda estiver na empresa, possivelmente o juiz buscará uma alternativa entre as partes, mas caso ele seja desligado por esse motivo, cabe a indenização por danos morais. Vamos supor. Aí eu concordo em danos morais na seguinte hipótese. O funcionário é contratado para trabalhar de segunda a sexta-feira. Daí, um belo dia, o patrão resolve obrigá-lo a trabalhar no sábado, sabendo que ele é adventista no sétimo dia. Aí não procede. Aí cabe danos morais. Por quê? Quando o patrão contratou, ele já sabia que ele era adventista no sétimo dia, que ele não trabalhava no sábado. E aí eu obrigá-lo a trabalhar no sábado, e aí cabe danos morais. Então, nesse sentido. Da mesma forma, também é possível acionar o Poder Judiciário em caso de provas de concursos ou vestibulares que caem ao sábado. Isso já é pacífico, né? No Enem, antigamente, os adventistas no sétimo dia ficavam em uma sala isolada e faziam a prova ao pôr do sol. Hoje não. Hoje o Enem é dividido em dois domingos, para que todos possam ter acesso a essa prova. Concursos públicos, a maioria dos concursos públicos, as provas são aos domingos. Então, já não há mais esse tipo de problema. Aqui fala assim, sábado é dia útil e pode ou não ser trabalhado. Entendo que diz a lei. Então, existe uma outra matéria aqui falando sobre isso. Agora, a matéria vem dizendo o seguinte, por que o sábado é considerado sagrado? Então, eles vêm explicando. Algumas religiões consideram o sábado sagrado, porque se baseiam no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, explica Edwin Sueli Abumansur, professor de Ciência e Religião na PUC São Paulo. Segundo ele, a crença se fundamenta no mito da criação, que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Então, aqui, por se tratar de um doutor em Ciência e Religião, é claro, ele vai falar que o relato de Gênesis é um mito, o mito da criação. Então, claro que eles nunca vão concordar no relato literal de Gênesis. Então, fala que é o mito da criação. E fala que quem guarda o sábado se baseia somente no Antigo Testamento. Mero engano. Nós temos base bíblica para o sábado e o Novo Testamento também. Então, aqui ele diz, assim os fiéis creem que o período sabático, que vai do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, deve ser utilizado para reflexão e comunhão com Deus, afirma Abumansur. Nas religiões mais rigorosas, por exemplo, os fiéis não cozinham no sábado, não fazem esforço físico, que é considerado trabalho. Não se divertem, não vão a churros ou teatro. Algumas pessoas chegam e perguntam, mas vocês não fazem nada no sábado? Vocês não comem? Vocês não bebem? Claro, mas vocês não se divertem. Nós temos o dia para ir à igreja, para cultuar a Deus. Nós devemos nos alimentar. Nós apenas não trabalhamos aos sábados. Então, é um preceito da religião. Aí eles vêm falando aqui, falta por motivo religioso. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite que estudantes da rede pública e privada faltem a provas ou aulas por motivo religioso. De acordo com o texto, as provas ou aulas devem ser repostas sem curso ao aluno ou substituídas por trabalhos escritos. Então, já existe uma lei que ampara. Outra coisa também, o exame do Nacional do Ensino Médio, o Enem, era aplicada ao sábado. Quando isso ocorria, estudantes que determinadas religiões podiam começar a resolver questões após o pôr do sol. Mas tinham que ficar confinados durante a tarde para não ter contato com a prova. Então, era a prática que era adotada. Hoje não. A partir da edição de 2017, o exame mudou e entre as novidades foi alterado o calendário de provas após consulta pública. Em vez de ser aplicado em um único fim de semana, sábado e domingo, passou a ser feito em dois domingos. Então, essa foi uma alternativa encontrada para o Enem. Ainda não existe uma lei federal que trate a respeito que envolve todas essas questões. Mas, creio que está encaminhando no Congresso Nacional. Existem vários projetos em andamento. E aqui a matéria diz, além disso, em 2020, o Supremo Tribunal Federal, a SF, decidiu que o poder pode mudar data e horário de concurso se o pedido apresentado pelo candidato tiver motivação religiosa. Então, o candidato que se sentir prejudicado e não poder ter acesso a um concurso público, ele pode fazer um pedido via judicial para que essa data seja mudada. Então, como vocês podem ver, esse tema é de extrema importância para a sociedade. inclusive, eu já tratei sobre esse tema na minha tese de doutorado na PUC de Goiânia, onde eu falo Adventista, sétimo dia, o conflito de direitos e deveres motivado pela guarda do sábado bíblico. Esse é o tema da minha tese. Eu já tenho um vídeo no meu canal que fala sobre a minha tese. E esse tema é muito pertinente, muito atual e nós podemos observar que a legislação está encaminhando para que haja uma tutela, para que haja uma proteção dos direitos e garantias individuais daquelas pessoas que têm por princípio a guarda sabática, não somente os Adventistas do dia, como eu já citei, mas temos também batistas, pentecostais, os judeus, existem pessoas de diversas religiões que guardam, que têm como preceito, como princípio doutrinário a guarda sabática, não somente os Adventistas do sétimo dia. Então é isso aí, pessoal, continuem assistindo nossos vídeos. Na descrição desse vídeo eu deixarei esse link com essa matéria que eu apresentei aqui, um post do Globo G1, foi feita essa publicação nesta madrugada, que eu achei interessante trazer para todos vocês, ok? Continue assistindo nosso vídeo, dê o seu like e compartilhe nosso vídeo. Um bom dia a todos e uma ótima sexta-feira a todos. Deus abençoe a todos. Tchau.